Olá, pessoal! Sabe aquela mini tábua que nós utilizamos em nossos vídeos e você nunca encontrou uma para comprar? Ela já pode ser sua! Essa é a mini tábua que você estava esperando, não é? Pois é, você e muita gente sempre perguntando sobre a mini tábua que a gente usa nas nossas apresentações, nos vídeos, nas feiras. E está aqui, resolvemos fazer para atender essa sua necessidade. Então, a mini tábua Fast Patch, ela tem um tamanho super bacana, que serve para você colocar na mesa, em qualquer cantinho, do lado da sua máquina. O tamanho dela é ideal para vestir uma camiseta, isso é muito importante quando você vai fazer uma camiseta frente e costas, ou está usando um tecido muito fino, resolver esse tipo de problema para você. Além de tudo, ela é feita com muita qualidade, ela é super fofinha. Aqui dentro tem uma espuma siliconada, que tem resistência térmica, aguenta uma caloria muito alta. E esse revestimento aqui, metalizado, potencializa o calor. Ou seja, quando você usa o ferro aqui, o calor fica ainda mais intenso. Isso super ajuda na colagem dos seus trabalhos. É feito com tecido Fast Patch, com uma padronagem bem sortida. Olha lá, aproveita, pega o seu cupom de desconto aí no descritivo, porque ele é por tempo limitado. Não perde essa oportunidade. É a Fast Patch sempre preocupada em fazer a sua vida de empreendedor mais fácil. Essa merece um like. Deixa aí pra mim e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho